Boa tarde, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Boa tarde, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Boa tarde, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Boa tarde, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Boa tarde, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Boa tarde, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Boa tarde, meus amigas amigas de todo o Brasil.